O senhor acaba de conhecer o Santuário de Feio Damião, essa escultura do escritor Ranilso Viana lá de Pernambuco. Qual a sua impressão? Olha, o melhor possível. É uma obra linda, que foi aqui estruturada pela Presidência Municipal Verdezinhos. Sob a coordenação aqui do nosso prefeito, Júlio César, vamos aqui cada vez mais fortalecer o turismo religioso. As pessoas naquele Alagoas, no Rio de Mordeste, são pessoas que têm muita fé, acreditam aqui nas bênçãos de Feio Damião. Então nós vamos criar todas as condições para a Palmeira Vizinhos ser referência nesse turismo. Porque quando a gente fortalece o turismo religioso, a gente promove oportunidade, promove emprego, ajuda as pessoas, ajuda o desenvolvimento aqui desse distrito, desse povoado, do Palmeira Vizinhos como um todo. Então, parabéns, Júlio, pela praça, parabéns pelo Santo Bairro também, parabéns pela administração. E eu estou dizendo aqui ao Júlio que quando eu vim aqui eu quero passar o dia todo, porque eu me sinto tão bem aqui com vocês. E abençoado por Feio Damião, né? E abençoado por Feio Damião. E abençoado por Feio Damião.